A Polícia Civil de Sertãozinho cumpriu mandados de busca contra suspeitos de incêndio em maquinários de uma usina. Esse crime foi no começo do mês e causou um grande prejuízo, já que colheitadeiras e um trator ficaram completamente destruídos. A ação ocorreu também em Sertãozinho e Ribeirão Preto. Um homem foi preso até agora. Durante o cumprimento dos mandados, nós apreendemos diversos aparelhos celulares. Uma vez que, durante a investigação, nós tivemos acesso a prints de WhatsApp, onde as pessoas incitavam crimes contra a usina. Além desses aparelhos celulares, nós localizamos duas armas de fogo, uma espingarda calibre 12 e uma arma artesanal. O proprietário dessa arma de fogo foi preso em flagrante por posse legal de arma de fogo. E agora a investigação caminha para tentar identificar os autores do atentado e ver se há, de fato, uma relação com os rancheiros, tendo em vista as conversas que haviam nesses grupos de WhatsApp.